Bom, já viu Bill Burry, o perturbador, David Japel, David Japel, David Japel, Bill Burry, Bill Burry, Adam Lelder, David Jipe, piada de estupro foi a melhor, que isso cara, faz isso certo ou Felipe? Pô cara, como é que ele cheio um pouco meu? Parar de ter piada mano, já deu de piada já Cria piada 2, dê logo alguém porra Ai, mas é porque o comediante não serve um papel na sociedade Não serve não mano, só enche o saco Pô, já era, acabou aí Só enche o saco, fazer piada ruim o dia inteiro É, que é... É um monte de piroca pra ver suas piadas ruins Mais conhecido como Léo Lynch Léo Lynch Léo Lynch? E não é a primeira vez que ele faz isso Numa cidade de Minas, ele foi... Que merda cara, meu Deus, que tela O humorista Léo Lynch foi... Cara, pior que isso aí acontece ao vivo, tá? Ele bota essa introdução ao vivo É? Tem uma... Na tela do Thiago que toca essa porra Agora eu respeito, agora eu respeito Aumentados de uma rede social ao ser acusado de gordofobia Taís acabou de ganhar um processo da justiça contra o humorista Léo Lynch Foi um marco histórico Porque foi a primeira condenação Em que a gordofobia foi tratada Diretamente, explicitamente Ele perdeu esse processo cara? Por isso que o Lombana de você do seu Fudeu hein mano, se ele perdeu esse processo Eu vou ter que rever meus conselhos aqui Problema principal Tu acha que eu preciso da aprovação Na gorda de 400 quilos? Eu tô fazendo piada, não lançando bombom Piadas realmente... Que... Que... Que eu nunca tinha visto algo desse tipo O rei do... Olha, o filme é tão engraçado né Ele fala assim... Ah, o Léo Lynch é pesado Mas eu... Léo Lynch não dá não, né Cara, o Léo Lynch não dá, mas Felipe Neto dá menos ainda É, aí ele fala de humorista que ele gosta, americano Que faz piadas tão pesadas quanto a ele É... E as vezes piores, tá ligado Não, eu esqueci agora Ele cita um cara quando eu falo do Léo Lynch Vim, vamos ver o que tá Ele fala assim... Ele fala... O Léo Lynch ele não quer ser engraçado, galera Ele só quer causar Enfim, mano, foda-se Cara, todo comediato americano que eu tenho foi sobre a boca Porque o Léo Lynch ele é famoso por não ter limites Ele fala de todos os assuntos Ele pega pesado mesmo Alô, Alson Isso não é pedido, desculpa não, hein Isso não é pedido, isso é uma fa... Isso é o quê? Alô, Alson Eu já te falei, juro que eu te falei Pela gente, mandando as pessoas que estão de galáxias como você Aconselha a mandar enfiarem Quê? Desculpa não, hein Isso não é fácil Isso não é fácil Isso só mostra que você não é humorista Você é uma pessoa agressiva É você, Léo Lynch Você que eu gosto Você é um merda Calma cara, se liga Adora mesmo Geralmente ele posta, tipo, uma sessão completa, né Imagina se ele posta a minha, cara E você ouvir minha risada Caralho, ia ser bom, hein, mano Não vamos... O Petit postou um show que meus amigos estavam lá Dá pra ver de novo Também você vai morrer nessa jogada Ok, Léo Lynch Isso aqui, meu amigo É história Não é piada Pão... Pão que cai no chão Pão na chape Piada é boa Meu Deus do céu Mano, eu acho engraçado não Perdeu nessa aí, mano Pô, cabelo de vir uma piada aqui, mano Abre o face aqui Esse é o Heitor, esse é o Heitor Esse é o Heitor 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 O cara se caga de mim, mano Puta, meu Doideira, mano Nesses... Vinte e poucos anos de... Ai, mano, tu é calvo e... E porra, e... Como é que é? Caralho, esqueci agora Como que é, cabelo... Calvo e... O cabelo dele é acinzentado? Grisado 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 Com comunicação, eu nunca vi um negócio desse Não é não? Pô, então ele nasceu com a testa abençoada, né? Pera que usou calvícias, pera não Pera que usou calvícias Pô, Beira Olha essa testa, moleque Só tem até a ser grande, pô Acusando calvícias Esse é o pecado dele, cara É melhor ser calvo, mano Cara, é melhor ser calvo do que não ser calvo e parecer calvo É, então... Porque o Doctor... O Doctor... O Doctor erra lá do flow e ajuda ele O Doctor erra Parece peruca, mano Pera que escamou firme, né? Esse humor radical Que tira saúde tudo Tá com os dias contados Não, tá nada mesmo, tá nada Tira, tipo um evento Um de festivo, um de final e que as pessoas aí estão com vergonha Como você vai fechar seu show As pessoas não vão querer te assistir Ele se deu raio Ele serve sempre Porque é assim que ele ganha E sustenta na voz Cara, que que você entra tão grande O doctor erra E ainda utiliza termos inadequados Isso aqui foi evitada, mano Estão fazendo um protesto de surdos, muros e surdos no meu show Pelo menos vai ser um protesto silencioso Que filha da puta, mano Esse são os eitras O caso agora segue em apuração Pô, mas em minha defesa eu falei que era sem graça o show, tá? Isso aí não é o show É, não é o show não, vira, pô É essa aí Parabenizo também o governador do estado que não permitiu que o show acontecesse Denúncias também foram levadas ao Ministério Público Eu não conheço esse Léo Lins Mas também não vou admitir que um idiota como ele venha na minha cidade, aqui não Minha cidade, né, os caras? Esse não é realmente uma brincadeira Olha, tem uma máfia de prefeito Todos os prefeitos, cara, tudo prefeito de toda a cidade do Brasil Pode ter, tipo, às vezes o senador Governador, governador não é, mas todo prefeito Não tem uma exceção, né Caralho Só queria dizer isso É o armo, afirmo e tô contigo, vira Vira, tô contigo também, tudo fala a verdade é o seu Essa falta de respeito desse humorista com o nosso município E assustado, indignado, triste É lamentável, ele mexe com tudo Esse é o humor negro o que ele fez Então que isso daí realmente torna o seu caso de polícia O show seja cansado O cara falou humor negro se nós fossemos É Objetivamente crime, Tô, eu não tenho nem opção Objetivamente crime, pronto Se antes eu incomodei, foi sem querer Agora é de propósito Nossa, pô Eu não tava aí não, tá? Só avisando aí Sei Me deu, mano, vou tomar um doc sim Caralho, você é um cara negro de trança Lindo pra caralho, rachando o cara Caralho, tinha uns caras muito queridos assim Esse é paulista que veio do negócio Gostoso, ai, muito lindo Meu, gostosão Cala a porra, irmão Na moral Que legal esse cenário, pô Deu tô com o pé de olho Rito Porra Calma Meu Deus do céu Não tinha outro lugar pra eu gravar esse show Porra Muito obrigado Obrigado mesmo Camisa do PT ali, né Acho que é o TH no palco É verdade Parece um Caralho Nem no TH se esse cidadão Fazer piada De verdade De verdade Muito obrigado Muito obrigado mesmo Cada um de vocês que tá aqui Pôrto mais de 3 mil pessoas Olha o caralho Eu valorizo cada um de vocês Cada um que veio aqui Assistir o show Porque só de estar aqui Vocês já estão semi-cancelados É, velho, pra vocês terem noção Pra divulgar essa gravação Eu publiquei um minuto do show Um minuto Recebi mais dois processos Ai, ai Esse aqui é o meu terceiro especial de stand-up Primeiro foi o Piadas Secretas Que era um show um pouco mais light Depois eu fiz o... Seu nome é bom, Piadas Secretas É, muito bom Pô, eu fui proibido em 29 prefeituras Tô respondendo processo até hoje Daquele show Eu recebi várias moções de repúdio Ameaça Eu tive ameaça de morte Teve uma vez que eu fui agredido na rua Aí eu falei É, tá na hora de parar com esse show E começar o mais pesado Que é esse que vocês vão ver agora Pra quem viu o bullying art Esse show também tem o livro do humor negro É, esse livro é um caderninho Onde eu anoto as minhas piadas mais pesadas Ele será lançado futuramente Eu só não lancei ainda Porque nenhuma editora quis Eu mandava o livro Nós, não, não, não Esse livro já ouviu mais não que um estuprador É essa plateia que eu gosto Livro preto do maluco Livro preto do maluco Ele ficou escrevendo as piadinhas dele em chinês Tipo assim, os bagulhos chinês Cada um tem 20 significados Então as piadas chinesas devem ser muito geniosas E o negro de maluco Porra, ele pensou em tudo Cara, pior que ele fez Essa é a mesma piada Tipo, ah, é essa plateia que eu gosto Tô me sentindo usado agora Ele mentiu pra gente É, não é essa plateia Toda plateia ele gosta Cara, todo stand-up tem um texto Que ele começa como se fosse natural Falar, ai, que plateia é legal Ele vai e fala Pô, não sei Só que já é o texto Mas ele finge que é espontâneo Todo stand-up isso Ele finge que é espontâneo Mas já é o texto Acho que o que você mais fez claramente Que é péssimo é o do Whindersson Nunes Tá ligado Tipo, ele finge que tá natural E do nada ele Troca pro texto assim E fica muito nítido Que ele trocou pro texto É a parte natural Aí ele falando tipo Ah, o Whindersson Nunes E tal Ora, muito obrigado Vou usar vocês no tribunal E olha, pra quem fala Ai, humor pesado Humor ácido Eu acho de verdade Que o tipo de humor que eu faço É o mais inclusivo de todos Eu faço piada com tudo e todos Que é show mais inclusivo do que esse Eu já cheguei a contratar Interprete de Libras Só pra ofender surdo-mudo Não adianta fingir que não tá ouvindo não Ah, ah, ah Porra, tô riu disso, cara É que eu lembrei, mano Quando eu vi essa porra, viu Ele imitou de uma forma Que não tinha como não, mano Equava em todo mundo, cara Não tinha como não Sinal você entende Entende esse aqui? Eu ia trazer um intérprete hoje Só não trouxe o que eu pensei Cara, quando tu tá na plateia, mano E tu vê um piroca imitando uma foca Que é pra ser um surdo-mudo Se tu não rir, tu é um filho da puta, mano Simplesmente Eu vou rir, eu vou rir tudo com a gente Até agora, Bira Cadê o teu Deus agora? Eu quero saber Ah, eu não sei Seu merda Eu não tenho Bill Murray que me defenda Valeu, Daniel Dias Valeu, Daniel Dias Leolinz e uma lenda Leolinz é uma lenda Aí, Leolinz é uma lenda Valeu, mano Tamo junto Valeu, pôs 100 bits Cara, isso aqui é o Daniel Jogadas? Daniel Jogadas Vota a secreta Daniel Jogadas e Chacha 100 bits Boa noite, pessoal Leolinz é uma lenda Boa noite, pessoal Boa noite, pessoal Tamo junto Leolinz é uma lenda Boa noite, pessoal Leolinz é uma lenda, hein Brincadeira, hein Boa noite, pessoal E... Boa noite, pessoal Eu até aprendi Algumas palavras Vou ensinar pra vocês Sabe como é que surdo-mudo Fala bom dia? Foi uma piada, cara Boa noite Eles falam a língua do Chewbacca Não é assim que eles falam, não Tu acha, Bíblia? Caralho Jura Jura que tu acha Eu tenho impressão Quer dizer, eu não sou famílio Só familiarizado Cara, eu acho Eu acho que eles falam assim mesmo Eu já Cara, eu vou te falar Elas no Twitch É muito puto Leolinz É, não é assim que eles falam Leolinz Prova no X Prova no Sergipe Que eles falam assim Eu vou te falar No meu ele inventou melhor o Chewbacca, tá? Eu vou ver se eu tenho a gravação, cara Leolinz é metaforicamente uma lenda Caralho Metaversa? Como assim, porra? Como assim, cara? Metaforicamente maligno Acho que ele morreu, né? Queria saber Eu vou falar esse idioma também O meu problema O meu problema pra pensar esse novo show Foi o problema de todo mundo hoje Que é o que? Falta de tempo Ninguém tem tempo pra nada Tá todo mundo correndo O tempo todo correndo Outro dia eu vi um mendigo correndo Ele tá atrasado pra quê? É, a não ser que voou a caixa de papelão Minha casa, minha casa Ter que se mudar assim do nada é foda Deu nem tempo de embrulhar o jornal com o jornal A última vez que a gente tem tempo na vida É quando é criança Nessa fase a gente tem tempo E tenta ganhar mais tempo Criança é muito vagabunda, né? Mas tinha uma coisa que eu fazia Eu aposto que tem gente aqui Que vai se identificar Tem gente que fazia isso também Alguém que já dormiu Com o uniforme do colégio? Quanto vagabundo me assiste, hein? Vocês vão ganhar 3 minutos de manhã A mãe fala Vai se trocar, já tô pronto Nem trocava, né? Nem tomava banho, né? Cara, nossa, puta Terceiro ano, pandemia Tipo, eu fiz dois meses só De presencial Com o pessoal Ah, trocava porn Eu ia tomar Tomar no cunha, cara Eu chegava em casa Sete da noite Putido Cheiro de saco Na aula Na aula Eu aprendi essa tática Com o meu avô Juro pra vocês O meu avô Ele dorme todo dia de terno Tá morto num caixão Bom, se ele ressuscitar Já tá pronto Com o meu último show Essa foi boa Essa foi boa, Bira Essa aí eu vou ter que te falar, mano Essa aí foi boa A do caixão? A do caixão A do ressuscitar Acho que é as duas, mano As duas? Eu usaria, mano Melhor, né? Porque tem uma diferença clara aqui Mas Foi uma boa Eu viajei todos os estados do Brasil E hoje eu me sinto apto A esculhambar E detalhe Não ofendeu, né, gente? Não ofendeu minorias Olha só Que importante Cara, ofendeu Uma minoria bem grande Que é velhos mortos Velhos mortos O morto não se ofende, né? Cara, acho que Tive uma ideia genial Pro humor negro, mano Só ofender morto, mano Que ninguém se ofende Só Getúlio Vargas pra assim Pega umas minorias Que já foram extintas Na história E eu fendi esse tipo de coisa É, porra Pinguimil Acho que tem Pinguimil mais, né? É, então Pinguimil Umpa-lumpa Não deve ter mais Quase não tem Pinguimil Acho que eu nunca teve, né? Alguma doença rara Que já foi extinta Há muito tempo Umpa-lumpa, velho Nunca existiu Enganaram, então, mano Não tinha na Austrália Essa porra, mano? De Umpa-lumpa Na Austrália? Cara, Umpa-lumpa É o boneco Do Farah Fica Chocolatica Que boneco, cara Umpa-lumpa existe, cara Tem uma parada Que os americanos Pegaram várias Sonhou, sonhou Sonhou isso, tá Caramba, tô falando O Paradoxon Cara, tá parecendo um Otaku, mano O Paradoxon Tem essa porra aí, cara Dos Umpa-lumpas Que os americanos pegaram E começaram a escravizar Tem, cara Tô falando Que isso, cara? Tô falando, cara Umpa-lumpa escravizado Vamos botar aqui Meu Deus do céu Aí, ó Dependente de verdade Sobre os Umpa-lumpas Quando o Charles Quatro moradores Do bilhete dourado Seus pais Se espiaram pela primeira vez Os Umpa-lumpas O Onca explica Cara, o Onca Do Farah Fica Chocolatica Que que é esse caralho, mano? Meu Deus do céu, mano O cara ganhou O plot de Farah Fica Chocolatica Que era real, mano Pesquisa Pesquisa Tô falando, cara Socialistamorena.com.br A devemente verdade Sobre os Umpa-lumpas Tem não O Paranox Tu me enganou então, cara Tá bom, para a piadinha Vamos lá Vamos seguir Só queria fazer uma brincadeira Cara, eu não acho Um fato Mas se vocês querem negar Beleza Depois pesquisa aí Porra Cara, você lê uma matéria Que você falou pra gente ler? Eu já li, cara Não é essa matéria, não É um arquivo histórico, mano Os Umpa-lumpas São australianos Anões que foram descobertos E o governo americano Escovisou Não é, cara Aí o Paranox O que você tá falando Ele não existe mais Porra, aí pronto Acabou Você quer uma prova maior? Aí Ele não é tal Eu acho que no Anertal Tem alguma treta Que não pode fazer piada No Anertal Eu já vi Aí fala com o Marek Se você der Não existe, cara Cara, eu acho Que eles vêm pesquisar mais Tá vendo? Tem palunca Cara, tu tá Sério Tu tá ligando Tá sendo negocianista agora? Tu vai passar para os Estados Unidos? Palunca Tu vai passar para os Estados Unidos, mano? Cara, tu já viu um palunca Eu já vi, cara Um bichinho escroto Não é, cara Tá sendo xenofóbico, Bira Caralho, mano Os bichinhos laranjas De cabelo desde Não é, mano Quer dizer, eles são assim Mas eles existem, cara Uma raça de pessoas Que nascem com cabelo menos Porra, cara Existiram anos muito mais Quase a nós Que eu saiba Eu não fui na Austrália Ô Pedro, tu é muito bom Pygmail, é isso que eu tinha falado, cara Pygmail não existe Quase Ou não existe Ou existe muito pouco Tem Tem Pygmail e o Palumba Tem os dois, mano Pygmail é o povo da África Tem Pygmail é o povo da África Que quase não existe mais Valeu, Bira Tu nega o Palumba Valeu, valeu Terra é plana também, né Terra é plana Valeu Cara, eu tô pasmo que o pessoal não conhece o Palumba Eu tô pasmo que tu acredita em o Palumba, cara Caralho, Weizen Tô de sacanagem, cara Cara, tá literalmente igual o Léo Otaku no vídeo da Serenha Cara, eu tô falando sério Tá alucinando, cara Fontes históricas, cara Fontes históricas Manda aí, porra Então, caralho Eu não vou pesquisar agora isso não, cara Porque, assim, pra mim é uma ignorância O cara não sabe isso aí Cara, se isso fosse verdade Uma pesquisa básica ajudaria você a... Esquisa aí basicamente, mano Não, cara Você que tá tentando provar, cara Um Palumba América Tu vai achar tudo, cara Escravizados Tega, o Léo chega agora É, o Paralel soliu, mano Puta que pariu, mano Anão é do ocidente E um Palumba é do oriente Aí, é um Palumba, cara No oriente É uma coisa oriental, meu Meio Austrália, né Eles não existem, um Palumba Paradoxo Caralho, tu sai de sacanagem Tem ninguém contigo, Tegar Tem sim, cara É que ele não tá entendendo ainda O que eu tô querendo dizer É a verdade, né Só a verdade Tá contigo Será que é meta? Não é não, mano Tu acha que eu vou brincar Com um tema desse, cara Pô Acho que é meta Acho que o Tegar tá fazendo um meta Eu vou brincar com o imperialismo americano? Não dá, mano Nem é americano Porque americano não é imperialista É britânico Caralho É que tu leu de cabeça pra baixo, Paradoxo É, cara Porra Ah, enfim, mano Já vi que só tem burro no chat, cara Não tá dando não, mano Acho que vou fechar a live, cara Não tô acreditando nisso Não, pra mim é uma ofensa O pessoal refutar uma tese dessa Tão historicamente comprovada Daqui a pouco Daqui a pouco eu falo que o Ed Sheeran tava O bagulho do Ed Sheeran Era mentira também, né Que eu falei Só pode Ele falou que a Asiana É, que as coreanas fedem a pica As Asianas As Asianas As Asianas As Asianas fedem a pica Tentei misturar a Asiática com o Ed Sheeran Asiana Caralho É sempre assim, cara Eu falo uma parada e vem o vagabundo ficar negando Ai, ai Caturas mágicas que avisadas O Palumpa era um mito O mito é o meu só não existe agora também O Bolsonaro existe agora Um cara muito feliz, ele mandou 4 likes de você Tá empolgado Caturas mágicas que avisadas Cara, acho que você lembra o tipo De onde que veio o nome do Zumballumpa E era uma lei do Urbano Não, mano Cara, eu vi com meus olhos Eu sei que encontrou um palumpa Eu não queria falar isso que eu vou falar com a brincadeira Mas eu vi um palumpa Caralho, caralho Eu tô falando sério, cara Não, mas se eu ficar me zoando Eu tô falando sério Não vou falar mais nada do que eu não sei lá Cara, já vi, cara Eu tava no aeroporto de São Paulo E direto pros Estados Unidos Ele tinha cabelo verde também Não era verde Ah, não Fica zoando Fica me zoando Eu tô zoando, pô Tô perguntando exatamente Qual a cor do cabelo Era normal Cabelo marrom, tá ligado? Let's go E que que a diferença dele Fazer ele ser um palumpa E não só Let's go Podia só estar bronzeado, não? Cara, tu acredita em fada? Também, Aise Let's go Não, tô te fazendo pergunta Tô falando pra você, cara Não Let's go Podia estar bronzeado, né? Let's go Com o nosso Com o nosso É sério Teve um sonho muito real Com o Palumpa E ficou na frente Ô, cara Let's go Você tá me respeitando já, cara Com todo respeito O Palumpa Você tá fazendo piada aí, cara? É, tipo assim Até acho que eu tava até errado Mas crença Você não usou É, mano, mano É lá Que já morou lá Levanta a mão É só pra ver se tem representantes Tá? Fiquem tranquilos Que não vai ter interação agora Que eu sei que já dá uma Cara, é muito bom Que tem uns caras que acredita e fica Clipa, clipa O cara acredita e o Palumpa Tá muito burro, Cami Seu filho da puta Você estragou o beat, cara Dá pra você continuar Fica da puta É que tem uns caras novos que fica Caralho, caralho O Palumpa Clipa aí, meu Clipa aí Caralho Pode o Palumpa Seu filho da puta Centro-Oeste Centro-Oeste Tem gente? Gente nesse canto aqui Cara, o Palumpa existe? Cara, alguém leu o artigo Alguém leu o artigo O Palumpa O cara ficou procurando Desmitificando o Palumpa Procurando o Natanael Fábrica de noobs Desmitificando o Palumpa Eu tô começando a acreditar O liberal Desmitificando o Palumpa Tão brincante, Vira Tão brincante Pô, se pá que existe Ô, Vira Eu acho que tu Mano, sacanagem Eu falei que era piada Mas não era beijo não, mano Realmente tão Eu tô começando a achar que existe Sabe por quê? Porque é muita coincidência Que o cara é tão criativo Que ele criou um bicho É, mano Porra, é cinema Ah, tudo é cinema então agora Porra, o bicho escroto É um anão laranja De cabelo verde, cara É muito ridículo Cara, ninguém vai inventar isso não, mano Cara, ninguém vai inventar isso aí, cara Eu, eu Porra Eu tô com bira, mano Sinceramente Cara, é um anão É um anão Laranja De cabelo verde É um exército É um exército disso E sobrancelha branca, mano Não é um, não é dois É um exército desses bichinhos E sobrancelha branca, mano Ele é por cima Eu sou um palumpa aqui, tá, gato? Que isso? Me senti ofendido Barra de cunas Com todo respeito Ó Seis meses do Vinicius Lima Mota Valeu Vinicius Lima Mota Pior que eu pesquisei Pior que eu pesquisei Cara, tu pesquisou a verdade, né, mano Porque não é piada, né Eu só queria só Porque tava vindo de mim Aí eu falei, cara Eu vou falar que é piada Que nem o Pedro Eu vou falar que é piada O Pedro acreditou Tenho certeza, mano Que esse cara é novinho Tá seguindo faz pouco tempo Deve ter caralho Caralho Esse meu boto Ficou assim O cara ficou falado Pô, vou seguir esse cara Pô, o cara é bom É, o cara Ele mandou, não Existiram Existiram um ano muito baixo, cara Acho que na Austrália Não foi na Austrália O cara foi pesquisar Quase não O cara foi pesquisar Nem foi na Austrália Na África Eles existem Esse é o ponto Mas isso é o bom da piada A gente faz uma piada Meio absurdista E cada um interpreta Direito que quer Isso é pós-piada Nessas piadas De Leo Linz Que é a setup A gente tá fazendo piada Metafísica A gente acabou de dar Uma aula aqui Caralho Sim Cara, eu acho que nada De nossa inocência Ali também Centro-Oeste é Goiás Mato Grosso Mato Grosso do Sul Tá, tô explicando Que um retardado ali Já olhou pro lado Que é isso Mano, o Leo tá meio laranja E cabelo verde Tá sentindo um esverdeamento Aqui no cabelo dele Cara, eu acho que é uma cirurgia Não sei Será que o Leo é um Opa Loompa? Caralho Acho que ele é muito grande Pra essa palavra Deve estar pensando Eu acho que ali no Mineiro É o Opa Loom Pô Alguns representam Eu tenho muita inveja De alguém que nem ele ali Que cresceu, sei lá No interior do Mato Grosso Sabe, um ambiente mais rural mesmo Que com certeza Perdeu a virgindade antes de mim Provavelmente com um porco Mas perdeu Que isso Léo Zofilia É crime Não é piada Xuxa Meninguel O que que é a Xuxa? Você já me deu tanto leite Hoje é o que eu vou te dar É mais fácil Pô, tem aquele negócio da Xuxa Quando ela fazia Vídeo adulto Aí dizem que ia ser pê Criança, né Reza lenda aí Que ia ser pê Caralho Reza lenda, né Você tá ligado Eu tô ligado Mas é que é Buxite, né Porque é tipo assim Tem uma criança na cena Mas a criança não faz parte Da cena Eu tô ligado Total no background Não, acho que na época Eu vi uma pôr assim Acho que a mulher que Deitaram na cama Ela fica meio que Estranhando assim Ela faz um gesto Meio esquisito Mas acho que não rola nada não Sei lá Não, acho que tem Tem essa porra Tem esse vídeo Na época que viralizou essa merda Eu lembro que mandavam Mandavam vários fakes Aí o original apareceu Não é nada demais Vamos fazer jornada Que isso, mano? Vazou Caralho, peraí A menina tá proibindo Cara de rir, mano Caralho Se liga O que houve, cara? Não entendi Deixa eu ver Cara, ele riu da piada Ela não gostou Que ele riu da piada Eu acho que ela é uma menina É que ela Ela é a menina do campo Caralho Ele é o tio Ele é o tio, mano Caralho Que ela ficou puta, cara Que ele deu uma piada No show do Aline Ela esperava o que? Que era o show do Do Thiago Aventura Tem muito isso, né? De casal que levanta No meio do show Que a mina fica ofendida Cara Eu acho que ela é uma piada Eu acho que ela é uma piada Cadê a capucada? Eu acho que ele levanta No meio do chão É uma coisa que tem Ai, tio Paulo Que sapeca Ai, ele me dava Muitos presentes, viu? Vamos agora Região Norte Lá em cima só Caramba Treina bastante A estreia do meu último show Foi no Acre Eu quis estrear lá Depois eu fui pra Porto Velho Em Rondônia E eles se gabam De umas coisas lá Que não fazem muito sentido Cheguei no aeroporto Em Porto Velho Foram me recepcionar Pô, gata A da Luísa é mó base Tu vai rir Basicamente isso Pai, claro Também tem nada Que vale a pena roubar O bandido vai falar Ana, me passa O cipó Eles falavam Olha, não tem nada Pichado assim Mas tá cheio de pintura Rupestre Dá no meu Muito atrasado Eu cheguei lá de roupa Acharam que eu era do futuro Tirei uma foto com o celular Pensaram que eu era um bruxo Ele pegou a minha alma Eu tô me vendo Olha, teve uma peça infantil Antes da minha Os três porquinhos As crianças não estavam entendendo nada Elas estavam perdidas Eu vi elas perguntando Pai, o que é casa de tijolo? Nunca tinham visto E o pai também não Vou perguntar pro pajé, filho Eu tô mais impressionado Que o porco falo Que eu perdi a virgindade Era mudo Vamos agora Região Nordeste Nordeste? Ah, e tem representação Tirando grandes cidades Recife, Fortaleza, Maceió Tem uma cidadezinha de interior Pobre Infelizmente Uma vez fui fazer show em uma Pra vocês terem noção O hotel que eu fui hospedado Não tinha água quente no chuveiro Aí eu cheguei na recepção Eu perguntei Opa, tudo bom, amigo? Como é que faz pra ter água quente no chuveiro? Ele respondeu Se mija As crianças lá tinham mais verme Do que brinquedo Tem cidades tão pobres Que crianças da África Mandam comida pra lá Eu vi uma campanha na Somália Help Sobral Eu vi Olha Tô falando da África Mas meu sonho Não faz pra você pare Parece eu Eu vi Ele fala duas vezes Eu vi Eu vi Eu vi, caralho Eu vi, porra Deve ser incrível Imagina você andando Na selva africana Escuta O estômago do africano Roncando de fome Deve ser incrível O leão Cara, eu não tô comendo Ai, caralho É horrível É horrível É horrível Temos alguns representantes Do Nordeste Mas deixa eu ver Quem aqui já foi pro Nordeste Faz barulho Bastante, gente Eu vou contar a próxima então Que vocês vão Vocês vão se identificar É, a maioria das cidades do Nordeste É muito longe O cara mandou aqui Noites R7 Inglês Jura ter sido atacado Por um palumpa gigante Cara, isso foi literalmente eu Acabando de avião E você pegar voo pro Nordeste É uma experiência Porque tem umas pessoas Com aparência primitiva É isso Eu lembro disso aí Esse cara saiu de um livro De geografia Que negócio é esse Ele anda meio de lado Essa piada Que o Paradox falou É Pra embarcar tem que virar o corpo Começou o embarque Vamos embora É um caranguejo Que negócio é esse, cara A roupa é diferente também Cara, com todas as coisas Na minha sessão Ele tava muito melhor, cara Caralho Muito melhor Não, tipo Essa piada aí É porque eu achei Que ele tem que fazer Todas piadas, né Uma hora Essa aqui, mano Ele ficava uma hora Imitando esse cara Ficava andando pelo palco Com o caranguejo Caia, deitava Ah, socorro Oxente, Oxente Tipo, ele fazia Uma performance Igualava, né Essa aí ele fez, tipo Ah, tá Vai pra Net Vai pra Net E parece que Quanto mais sobe a calça Mais desce o pescoço Vai aproximando O cinto Vira uma coleira Começou o embarque Isso não dá a ver O ser humano é esse, né, cara Leu Mamia, né E tem vários itens Que é proibido Você embarcar no avião A maioria Tem fatos curiosos aí Quem viu o filme O Cure Foi na minha cabeça A voz daquele cara lá Do Mamia Eu fui ver Que parecia muito o Akagi, mano E realmente O dublador do Akagi Então O dublador do Akagi O Mamia E do Kide E do Kide também É a mesma pessoa Mas tem uns que são Muito específicos Vocês não devem ter reparado nisso Uma vez eu tava lá Pra pegar o voo Fiquei reparando Naquela tabelinha Tava lá Proibido entrar com arma branca E tinha a foto De um Chaco Primeiro Quem usa um Chaco O que é Chaco? Bruce Lee E uma tartaruga ninja Um já morreu E o outro é um desenho animado Se qualquer um dos dois Aparecer embarcando O Chaco é o de mesmo Um Chaco, velho É, não Realmente Mas eu fiquei curioso Aí eu perguntei pra mulher Eu falei Vem cá Por que não pode entrar com um Chaco? Ah, porque se bater com isso em alguém machuca E um notebook não 15 polegadas Dá na cabeça de uma velha Ver o que acontece E na boa O cara que conseguir sozinho Dominar um avião Usando um Chaco Caralho Caralho, imagina Caralho Ele merece o controle Ele merece Caralho, muito foda Só pela tentativa ele já merece É, eu também acho O piloto tinha que falar Vai, vai É a tua Eu te ajudo, Anianza Ele não tem que ser preso pela polícia Tem que ser contratado Esse cara é foda Imagina a cena Você tá num voo Lotado 200 pessoas Levanta um cara E fala Todo mundo parado Se três jogarem o notebook Matarem ele Sai daí, babaca Se for tartaruga ninja É só jogar um canudo Sai daí, tartaruga O povo tá com a olhada, mano Essa piada tem o apoio do Projeto Tamar Vamos agora Essa é meio óbvia Região Sul, faz barulho Essa é meio óbvia Quem tá no Rio Grande do Sul, será? Tartaruga Nichols Tartaruga Nichols É a imagem dele Tinha que afetar essa Tinha que afetar essa Caralho Vocês têm uma imagem muito boa pelo Brasil Tem gente rindo Eu tô falando sério Não tem não Não tem não Quando eu pergunto por aí Ah, quem é da região Sul e tal Normalmente o pessoal não ergue nem o braço todo assim Levanta só a mão Que é pra não incomodar O pessoal do Sul em geral é mais contido Mais reservado Galera do Nordeste não Levanta o braço Eu tô aqui, macho Quer que suba no palco? Fala não A senhora tá aqui em cima Bastante luz aqui Fala não, peraí meu amigo Deixa eu continuar aqui o show, por favor A galera é mais participativa, mais calorosa Mão pessoal do Sul Galera do Sul mais tímida, mais contida Mas quem já viajou pelas cidades aqui sabe Em geral são mais limpas, mais organizados Em Porto Alegre Eu vi um pombo entrando no McDonald's Pra não cagar na rua Eu vi, cara, se eu vi um pombo entrando no McDonald's Eu vi Eu vi Eu vi um pombo entrando no McDonald's Eu vi um pombo entrando no McDonald's Vai rachar o aluguel com o sequestrador Ah, eu fiquei aqui um mês Tu ainda merece água e bolacha? Vamos rachar o aluguel do cativeiro Eu morei um tempo em Curitiba E o problema de alguma... O porto Alegre muda O gaúcho fica puto, mano Tinha que falar do Rio Grande do Sul, né? A cidade do Sul é o frio Vocês sabem disso Porra, tem lugar que neva Tanto que época de inverno mesmo Não dá pra ficar andando na rua de bobeira Né? O pessoal fica sempre buscando lugar aquecido Procurando lugar aquecido A prova disso é que teve uma boate que pegou fogo As pessoas não saíram de dentro? Quem ouve pensa que é mentira É, porque ainda tem piada de boate de crise, né, cara? Caralho, essa porra faz... Mano, eu ouço essa piada Nove anos, acho Faz uns nove anos, cara Acho que foi em 2013, eu não sei Foi em 2013 Cara, eu acho que... É, nove anos Não perde a graça mesmo pro povo Não é verdade? Não é? O pessoal tava anda, tá pegando fogo Mas já vi se o friki tá lá fora? Aqui dentro tá mais quentinho E quem aplaudiu essa também vai pra um lugar bem quentinho Vamos agora... Uma espiada dele que parece aqueles memes Minions negros, tá ligado? Esmoffes negros Não tô ligado não Parece esmoffes negros Umas piadas Não conheço não, mas... Mas se eu tô falando, eu aceito Pô, se não caso esses esmoffes negros, mano Era uma página que tipo... Não, cara Vai fazer umas piadas Desculpa, eu só conheço um paluba Não conheço os meus filhos Procura, procura os memes negros aí Procura aí no Google Só pra vocês saberem do que eu tô falando Será que eles existiram, mano? Deixa o meu filho Tô aparecendo aqui Tem um... Tem um chicólogo dentro da bobagem da internet Que o ato deveria... As piadas dele é tipo... Caralho Caralho, eu só vou usar isso agora, mano De thumb de live Caralho Isso é merda Caralho Tem uns que colocam tanta bobagem da internet Que o ato deveria se chamar... Boistar e não boistar Caralho Caralho Você é aquele criador da paz, né, mano? Quando falo em atentado terrorista Eu acho que o que marcou gerações Foi o ataque às torres gêmeas Todo mundo aqui sabe do que eu tô falando Quem viu lembra exatamente onde tava Eu lembro que eu tava em casa Morava em Curitiba Tava mudando de canal Como vocês tavam? Tois gêmeas? É Tu nem era nascido, cara Qual é que era, porra? Nem era nada, mano Caralho, eu lembro exatamente o que eu tava fazendo Eu tava no avião Eu tava lá num jubilatão da mãe, cara E aí meus pais chegaram... No quarto e ficaram, caralho Não sei o que, não sei o que, dois gêmeos Caralho, os Estados Unidos fez uma atentada É mentira Nem era nascido Em todos os canais era aquela cena As torres pegando fogo Uma hora eu parei pra prestar atenção Lembro que eu fiquei tenso Era mentira United States is under attack Mudei pra um canal em espanhol Ficou divertido Elas torritas estão desabandos Ei, que caldeca Comecei a torcer A senão, velho Las torritas estão desabandos A repórtero te assenta as pessoas Estão mortitas Porque, olha Por mais grave que seja Tem vezes que não tem como Ignorar o lado cômico Olha essa notícia que saiu sobre a Síria Pais que tá lá em guerra com o Estado Islâmico, essa é a seguinte notícia, que agora na Síria, tem um anão... Tem um anão combatendo o Estado Islâmico. Bom, agora fudeu pro terrorismo, né? O inimigo pode estar em qualquer lugar. 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 Porra, um anão, cara. Isso não é um ataque físico, é um ataque moral. Eu acho que esse anão ficou puto que expulsaram ele do Estado Islâmico. Não dá nem pra ele ser um homem bomba, vai ser o quê? Um homem estalinho? Pá! Estalinho é bomba. Pá! 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 Mas daí achei errado. Olha, se tiver algum anão hoje aqui, no final do jogo, a gente estoura. Pá! Pra terminar... Já acho errado. Mais um processo. Tem que enaltecer, né? Pelo menos vai ser pequenas causas. O Estado Islâmico... O Estado Islâmico... O Estado Islâmico que fez uma ameaça... Eles ameaçaram a gente. O quê? Esse dia eu fui no pequenas causas da minha cidade. Só queria dizer isso, cara. Caralho! Cara, tu tá confessando o crime aos poucos, né? Tu falou assim... Ah, queria falar uma palavra aqui. Eu não consigo. É muito verdadeiro. Tem que confessar o crime, gente. Fala lá, Bira. Caralho! Não, é outra coisa. Cara, só foi... Eu fui no pequenas causas, Bira. Fui no pequenas causas. Callback do caralho, mano. Tua amiga não sei o quê. Agora... Ih, gente. Só quis falar isso aí, pô. Ah, fui lá. Tava lá e fui lá. Porque assim... Ele falou de pequenas causas da Bira. Fui no pequenas causas. Foi isso. Só isso. Ano passado, eles postaram um cartaz de uma montagem, como se tivesse o Neymar ali ajoelhado. E o que me chamou a atenção nisso, é que quando eles vão mexer com países mais sérios, Estados Unidos, Inglaterra, a ameaça é pro presidente, pro rei, pra rainha. Aqui no Brasil, é o Neymar. Que na cabeça deles deve ser quem talvez a gente se importe. Porque se eles ameaçarem pra gente, fica aí pro lado deles. Se sair a notícia, Estado Islâmico tá chegando pra explodir o Congresso. Vai ter fã-clube no aeroporto. Eles não vão entender nada. Eles vão chegar lá, vai ter uma torcida organizada. O Estado Islâmico chegou! Sou terrorista! Corto cabeça! Não vou entender nada, esse lugar parece violento. Melhor ir embora daqui, hein? O Estado Islâmico, que continua crescendo, continua... A gente tem que admirar uma empresa crescendo na pandemia. E... E eu fiquei pensando, como é que eles estão crescendo? É, no Estado Islâmico. E como é que entra no Estado Islâmico? Será que tem um curso? Galera, é um vídeo do Hoffman. Não mate aula, mate os alunos. Será que tem aqueles professores fazendo paródia com o violão? Pro aluno aprender o que tem que fazer? Vamos explodir! Outro lugar, baby. Vamos explodir! Tudo em nome de Allah! Eu acho que o pré-requisito para entrar em grupo terrorista é ser bom em tecnologia. Esses caras são muito bons. Pô, você pega o Bin Laden, sei lá quantos anos atrás ele tava numa caverna no Afeganistão e ele postava vídeo no YouTube. Bin Laden tá vivo em Hollywood. Ele era um youtuber, né? E causou menos estrago que o Felipe Neto, né? Eu acho que ele tá vivo. Ele tava sempre bombando. Eu acho que ele tá vivo. Eles começaram com o desafio do TikTok entrando com bomba. TikTok, TikTok, TikTok. Sempre ligado em tecnologia. Eu ficava impressionado. Eu falava, cara, ele tá numa caverna com sinal de internet. O meu sinal da Claro cai no centro da cidade, essa bosta. Eles podiam ganhar mais dinheiro com telefonia. Todo mundo ia querer um sinal desse. Lançava lá, plano terrorista. 5G em qualquer buraco. E pros Estados Unidos, torpedo ilimitado. Olha que belo slogan, não? E toda essa época de violência, de pandemia, de guerra que nós estamos atravessando, me levou a refletir que tudo na Terra tem um prazo de validade. Inclusive nós, os seres humanos. Essa é uma lição que os alimentos já passaram pra gente. Você pega lá, comida enlatada. Dura aí 5, 6 anos. Comida congelada, dura alguns meses. Banana, não dura nada. Impressionante, né? Banana a gente pega lá verde no mercado. Passou do caixa, começa a apodrecer. A prova disso é que a gente nunca come a banana porque quer. A gente conta porque vai estragar. Mentira. Mas alguém fala, come a banana, mas agora eu não quero. Mas tem que comer. Mas eu não tô com vontade. Mas tem que comer senão vai estragar. Então alguém tem que comer minha vó. Também tá lá estragando também, viu? Nada da vó. Cara, isso faz sentido pra caralho, mano. Nada da vó. Pô, isso faz meio sentido, velho. Na moral. Claro, eu não falo nem a banana, né? Não, mano. Mas eu tô falando a vó, pô. Eu tô comendo a vó. Tu não acha do certo? Tem que comer velho não, mano. Tem que comer outro. Vai estragar, pô. Quarto 72, necrófilo. Quiser variar hoje, eu libero o vó. Tem coisa que dura menos que a banana, tipo a carreira do Naldo? Tem coisa muito... Tem gente pensando, mas quem é Naldo? Pois é, tá vendo? É, é. Tipo... Então eu vou lá... Por... Caralho, essa piada foi meio genial, mano. Foi a melhor piada até agora, eu acho. Teve callback, né? Punchline, setup, pós... Caralho, malandro. ...lançar pra chutes da plateia. Quanto vocês acham que é o prazo de validade do ser humano na terra? Chutes da plateia... Eu vou ter que explicar essa piada, não sei se o chat tem que ver. Não sei se o chat tem que ver. Não sei se eu não vou, não. Vai ser meio cringe. É, tá. Oitenta... Não. Seis? Quem falou seis? Está de sacanagem. Chega lá e já atou com o outro. Porra, quanto dura o ser humano na terra, não na casa do Naldo? Começar a tocar aqui. Porra, seja lacalhoso. Essa foi boa. Começaram... Pô, isso eu perdi, mano. Caralho, velho. Está de sacanagem. Volta, volta, volta. Mais, volta. Quanto dura o ser humano na terra? Chutes da plateia. Quanto vocês acham que é o prazo de validade do ser humano na terra? Chutes da plateia? Cinco... Não. Oitenta... Não. Seis? Quem falou seis? Está de sacanagem. Porra, quanto dura o ser humano na terra, não na casa do Naldo? O cara falou seis, mano. Que é isso, cara? Não na casa do Naldo? Não na casa do Naldo? Vocês não trabalham sobre o Naldo? Começaram participando, hein? Chegaram perto. Chegaram perto. Eu vou ajudar vocês. Chegaram perto. Mais de 60 não é. Sabe por quê? A Gretchen. A Gretchen tem mais de 60. Visualiza o rosto da Gretchen e pensa, será esse o plano de Deus? O cara fala com a Gretchen. Ele tá parecendo um barbuíno com botox? Cheio! Não é só a Gretchen, meu tio. Meu tio tá todo fudido. 60 e poucos anos, meu tio tirou os dois rins, um pedaço do intestino e a bexiga. Não tem mais nada. Ele tá igual um pacote de ruffles. Metade evento. Ele anda tranquilo no Rio de Janeiro. Se levar a facada, não acerta nenhum órgão. É igual pula pirata. Tem que achar onde meu tio pula. Tem que... Ai, pegou no pâncreas. Cara, isso aqui vai ter que ficar aí, mano. Porque quem é do Rio não vai entender. Tava tendo uma onda de facada no Rio de Janeiro, gratuito. Chegava um cara... O cara não pedia pra te roubar ele. Só te dava uma facada e ia embora. E pegava as tuas coisas e as tuas ia embora. Que barato. Por isso que o tio... É mais efetivo. É, pra que o cara vai abordar? É só ele dar uma facada, pegar o queio dele e vai embora. Ia ver os cara não fazerem nada. Só dar uma facada então, enfim. Acho que essa é a piada aí. Pra quem mora em Curitiba aí, em Terra da Paz. Prazo de validade do ser humano pra mim, mais ou menos aí 48, 49 anos. Pessoal, dessa idade pra cima, já dá dor na coluna, dor no ciático, nasce pelo dentro da orelha. Isso é uma coisa escrota, não é? Nascer pelo dentro da orelha. Isso é Deus falando. Tá podre! É um recado divino. Não tem uns velhos com chumaço de pelo saindo da orelha? Parece a cabeça de um espantalho recheada. O velho atende o telefone, o pelo sai na outra linha. É um negócio horroroso. Se um dia eu ficar assim, eu me mato. Pelo em orelha é foda mesmo. Eu prefiro ter câncer que pelo na orelha. Eu acho sexo. Eu acho sexo? Que aí eu faço quimioterapia, caio pelo na orelha! Entendi. Sabia que vocês iam gostar! Sabia! Mas se não gosta é respeito, né? Eu falei, na plateia certa vai ser tiro. Agora, a gente aprendeu o certo na escola. Todos nós aqui aprendemos que é o ciclo da vida. Qual que é o ciclo da vida? Ser humano nasce, cresce e morre. Só que hoje, o médico pensa que é Deus e estraga o plano divino. O que é que acontece? O ser humano nasce, cresce, encurva, entorta, enruga, vai morrer, opera e volta. Tem diabetes, vai morrer, corta um braço e volta. Sofre um AVC, vai morrer, opera e volta, torto. Aí um dia esse velho com 90 anos levanta da cama, tropeça e morre. A gente fala, morreu do nada! Do nada, não! Do nada não foi, né, meu amigo? Foi um menígio, meu amigo. Porra! Do nada! A morte tá te chamando há 20 anos! Tá lá gritando o seu nome, senhor Nelson! A Gretchen fez tanta plástica que a morte não acha mais ela. Tá lá procurando, você viu essa pessoa? Você viu? Você viu? Você viu? Achei boa essa ideia. Eu vi um babuíno parecido, mas não deve ser. Os médicos tão estragando tudo, cara, tudo. Cê pega um cidadão. 48 anos. Muito bom que tem uma espécie de macaco que todas elas tomam desgraçado. Dá pra você ficar variando. O médico vai lá, opera, tira o enfisema e larga ele com voz de robô. Obrigado, doutor! Fudeu a vida do cara. Nunca mais ele vai pedir uma pizza no telefone. Eu quero meia mozzarella. Vai passar trote na sua mãe, filha da puta! Nunca mais vai cantar num karaokê, todo mundo ri dele. A semana inteira fique aí... Tira o Google Tradutor daí, que merda é essa? Não tem mais profissão pra ele? Vai dupla morro do chefe Hawkins? Ele vai namorar quem? A Alexa? Fudeu! Fudeu a vida do cara! Cê pega lá, meu tio! Volta aí, porra, o Bira tá pedindo. Não, agora não precisa, né? Caralho, Bira. Tô te ajudando aí, ó. Ô, Bira, eu conheço o Bira, sabia que era isso. Peraí que o ladrão roubou meu coração, mano. Mano, que piada de bosta, milhões de anos de evolução humana pra isso. Cara, essas últimas aí foram realmente ruins, né? Cara, o bom é que a Twitch mandou assim pra esse cara. Possível evasor de banimento, monitoramento. Cara, uma ameaça, né? Como assim, mano? A Twitch só quis avisar... O cara é um... Procurado. É, eu também não entendi esse aviso, mano. Pior que tá... Ô, Vivo Lispinha. Eu acho que é uma crítica válida, a piada, mano. Tanto é que eu evito fazer esse tipo de... É, assim, coisa do tipo, né? Eu acho que é uma coisa... Eu acho que é extremamente válido. Um comediante tem que ser seguro do que ele fala. E não pode gaguejar. E muito menos fazer... É, é, é. Kiki, fala a verdade aí. O quê? Smurfs negros. Pagina boa não. Kiki! Kiki! O que que tu acha das páginas de Smurfs negros? Países dos Smurfs negros? Não, a página Smurfs negros. Tem uma página Smurfs negros. Pagina do Face, do Face. Não conheço essa página. Pô, tá brincando. Mostra o meme aí dos Smurfs. É, me mostra, me mostra. Mostra do gay, mostra do gay. Olha aí. Parece contigo esse aqui. Ah, tá no final da transmissão. Agora que eu vi. Deixa eu ver. Porra, cara. A transmissão não tá rindo. Que isso? Pera aí. De aí, de aí. Meu Deus, cara. Pera aí, deixa eu sair da caos. Pô, momento de tensão, né, mano? Qual a sua relação dela? É, caralho. Será que ela vai rir muito? Ah... Seguinte, você acha que um dia eu voltaria a ser homem rapidinho. Nossa, que porra. Parece eu, teu cu. Eu achei tenebroso. Parece eu. Mas é verdade essa mensagem aí da tela. É verdade. E não vem o gerúdico. Ah, ela é o Lins que vocês tão vendo. Nossa. A gente é fã, né? A gente é fã pra caralho. É, cara de vocês. Mentira. 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 O Kiki sabia que tu ia falar que era a cara de você, mas a gente odeia o Lins. Agora te pegou, né? Parece que... Quer dizer, esses dois aí são fãs, né? Eu sou um cara que avalia a verdade, né? Independente. Fã? Fã? Fã de Jesus. É fã, Aizen. Quase morreu de rir. Fã, só Jesus. Cara, eu rio de verdade de uma piada. Todas as outras eu só saio um arzinho do meu nariz. Eu ri bastante, mano. Ao vivo. Eu paguei pra esse cara aí, mano. Pô, mas a do Simba valeu por 11 ou 10, ó. Aquela me pegou. A do Simba... Cara, sabe o que tá na minha cabeça? Eu quero que esse show acabe pra eu poder fazer um nescau, mano. Tá, sabe? Tô num conflito interno, assim, de clisofrênico. Eu quero muito pausar pra fazer um nescau, mas eu não posso pausar. O que? Pausar pra fazer um nescau, tá ligado? Vai, toma também nescau. Eu apoio. Vai. Você me apoia? Aí, tá vendo? Vai acabar o show. Não, vai acabar o show. Tô falando, cara. O que? Que outra parada aqui. Os caras me torturam. Deixa eu fazer isso. Cara, ninguém queria ver essa foto desse show, cara. Cê tá 5 dias falando que cê quer ver esse show. Saiu ontem, cara. Eu vi um documentário. Cara, tem uma mulher muito puta, cara. Olha a cara da problema. Cara, essa aqui, mano. Essa aqui é o Bira, cara. Essa aqui é o Bira. Cara, ela é do Estadão, que ela faz uma matéria criticando ele, tá ligado? Isso é fato. Eu sou aquele cara ali, aquele cara ali. Esse aqui é o Bira. Caralho, o cara atrás dela parece o Lula, mano. Cara, é o Lula? Isso aí, eu sou o Lula. O que? O Lula? O Lula? O Lula, ele disse that movie. Eu fiquei impressionado. Vi um documentário falando que o DNA do chimpanzé é 99% igual do ser humano. 1% não é zoofilia. Rapaz do Mato Grosso concorda comigo? Que? 99%, tem ser humano que não é 99% humano? O nordestino do avião, 72%. Achei errado, mano. Só quem viu do começo. Achei errado. Callback, mano. Callback bom. Achei errado, porém tecnicamente bem feito. Uma vez eu fiz show em Garanhuns, que é uma cidade do nordeste. E Garanhuns ficou muito famosa uma época no Brasil por causa dos canibais de Garanhuns. É uma história triste, mas divertida. O Brasil é bizarro, até em crime, né, cara? Eles matavam as pessoas pra fazer empada e vender. E o plano deles era matar o Péricles e abrir franquias. Por causa dessa piada, uma vez eu recebi... Essa risada aí, mano. Ué, essa foi boa, mano. Cara, achei raro que foi o Péricles. Se você fosse o cara, eu teria isso. Cara, se eu sou a linha do Cruz, se eu sou a linha do Cruz, eu deixaria. Não, o Péricles acho que tocou nos filhos. Abrir a franquia de canibão. Eu queria fazer matar o Péricles. Eu pensei, não, mano. Caralho, é sério mesmo que era o plano dos caras? Será que é? Será que é? Cara, o cara acreditou, mano. Ai, mano, caralho. Isso muda muito. Essa é a do Simba. Eu recebi um e-mail depois do show. Eu queria ver se você já tá dando ris... Kiki, você te deu uma risada aqui, caralho. Não, eu não esboço mais risadinha com isso, entendeu? Caralho. Não dá. É muito ruim, cara. Tá se mijando, tá se mijando. Será que você não vê a do Simba, Kiki? A do Simba foi boa. Cara, eu não consigo. Eu não gosto de nem te olhar pra cara desse cara. Eu também não, mas a do Simba foi boa. Juro pra você. Ok, na moral. Se gay tivesse cólica por um dia... Ele voltaria a ser homem. Rapidinho. Rapidinho. Se fosse um parente seu tivesse virado uma empada. Esmaps negros, cara. Quem tem essa ideia, mano? Porra, eu ia rir pra caralho. Tô quase torcendo pra que aconteça. Só espero que não seja meu tio. Vai ser uma empada sem recheio. Melhor fazer um pastel de vento. Já é meio caminho, né? Tudo hoje pode dar problema. Uma vez eu fiz uma piada sobre lábio leporino. Porra, apareceu a associação dos lábios leporinos. Todos me xingando. Eu fechei os comentários, eles acharam uma fenda. Dá um google. É meio difícil, cara. Eu conheço um cara que tem tesão. Lábio leporino? Leporino. Leporino. Ah tá, mano. A boca nasce junto com o nariz. É isso. O cara tem tesão nessa porra? É, porque daí a pessoa, depois que faz a cirurgia, ela fica com uma cicatriz. É uma boca diferente. Então é uma condição diferenciada. Um boquete diferenciada. Lábio... Como é que é? Leporino? É que geralmente... O cara bebê já faz a cirurgia, aí fica tipo uma cicatriz muito irada. Uma cicatriz muito irada. Nossa. Uma cicatriz animal. Ah, porque pode parecer uma vagina, dependendo. É, eu não sei. Se o cara for muito maluco, ele consegue enxergar uma vagina. Que porra é essa, cara? O cara tá fazendo essa merda? Não, mas cicatriz. É. Que até com... Porra. Essa aí passou do ponto. Eu nem lembro qual que é uma piada, mas... O lábio do Perino, do Coringa. Inclusive, o Coringa tem realmente isso. O Joaquin Phoenix, ele tem. Tô falando sério, mano. O Joaquin Phoenix tem lábio do Perino, mano. O Coringa tem lábio do Perino, tô falando sério, mano. Pesquisa aí. É mesmo, ele tem a maquinha. É. Não, o Coringa tem. O atuou do Coringa. Esse cara não existe, não. Pira. Ele tem, ele tem. Já aquecemos o suficiente. Livro do Humor Negro, vamos lá. Vocês acharam que tava pesado? Vai ficar mais. O cara mandou. É o Vitor Sarro que teve isso, nem lembro. Vitor Sarro, irmão. Caralho, que é esse cara, mano? Teve isso, né? Teve isso como se fosse uma doença a passageira. Vitor Sarro é um comediante. Cara, comediante que eu conheço. Leo Lins. David Chapelle. Bill Burry. Bill Burry. David Jabell. David Jabell. David Jabell. Acabou. Aê! E Arthur Petra. Eu vou começar... O Livro Negro do Mauro de Dom. Vamos começar com uma sequência de charadas. Que são piadas rápidas que é pra ir colocando a mente de vocês na sintonia do capeta. Vamos lá. O que é o que é? Eu vou fazer, eu vou fazer essa também. Porque essa primeira eu já postei na minha rede social. Quem me acompanha muito já deve ter visto. Mas eu tenho certeza que nem todos conhecem. Então quem já conhece, não sopra, que é pra ver se o coleguinha do lado vai acertar. Tá legal? Vamos lá. O que é o que é? Tem quatro patas por fora. Duas pernas e dois braços por dentro. O ca... E aí? E aí, Kiki? Tem quatro patas por fora. Vou voltar aí, ó. Quem... Quem não acertar tem que rir, tá? Porque senão você não pode falar que é previsível. Vamos lá. Tem quatro patas por fora. Duas pernas e dois braços por dentro. E aí? Negrofilia. Negrofilia? Beleza. Kiki? Ah, sei lá. Sentopé Humana. Sentopé Humana. Sashk Gamer? Cara... Sei lá, ó. Cadeirante, uma porra assim. Pem... Pem... O cachorro do goleiro Bruno! Pem... 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 Mas o... Mas eu sei que o cachorro não foi quem matou, então. É, então. É, não foi, mano. Isso é teoria aí, cara. Não sabe por que é verdade. Plo... 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 Léo, tava adorando o show até o... Vou mandar. Léo. Aí, Léo, eu ia rir. Tava adorando o show. Tava adorando o show até cinquenta... E vinte e oito. Adoro sua escrita. Mas você cometeu... Um plot hole imenso. Não foi o cachorro que matou. Abraço. Logo, ele não poderia ter duas pernas, mano. Tem que se pegar também, né? Logo, ele não poderia ter duas pernas. Abraço. E dois braços. E dois braços. Porque o Léo Lins, ele é conhecido porque tem lá uma escrita absurda, né? Tipo, ah, o Léo Lins, ele escreve muito bem. Acabamos de mostrar que não. É, eu falei errado. Não era necroficial. Eu queria falar canibalismo. Que é, tipo, a mesma lógica. O cara comeu a pessoa. Só que, no caso, em vez de dar um cara... O que é o que é? Inteiro valia muito. Parcelado. Perdeu o valor. Peraí, peraí, peraí. O que é o que é? Inteiro valia muito. Parcelado. Perdeu o valor. Eisen? Mano... Acho que um... Um tetraplégico. Kiki? Sei lá, esse cara gosta de ofender... Sei lá, a gorda. Quê? Ele gosta de ofender. A de gorda já foi. A de gorda já foi, Kiki. Ah, sei lá, esposa. Esposa? Caralho, a pior que não é o Lins. Vai. Ele não fala de esposa. Os caras vão usar ele de cã aqui. Ele não pode falar de esposa. Vira? Caralho, Nova Zelândia. O dono da York. Porra, mano. Eu pensei nele, velho. Ciências. Em qual estado o gay vira fumaça? Qual estado o gay vira fumaça? Começo com a Kiki enquanto eu penso. Essa é boa. Essa é boa. Essa vai ser boa. Se for tipo algo gayzoso vai ser muito ruim, eu espero que não seja. Qual vira? Fala aí. Qual estado? Ah, não. Então, aonde que eu consegui pensar foi gayzoso, mas seria muito ruim. Kiki. É, eu falo as girls do sul. Aizen. Cantins. Estado Islâmico! É realmente uma excelente piada. Parabéns, Louren. Qual ser humano não... Quando tu achou que ia errar, né? O cara... Não cai em nenhum golpe. O feto abortado. Cara, esse aí foi rápido demais, né? É, esse daí. Qual ser humano não cai em nenhum golpe. Não cai em nenhum golpe o feto abortado. Por quê? Porque ele não nasceu ontem. Tem uma reviravonta, né? Vocês não esperavam. Ele ficou pior de novo, cara. É a primeira vez que ele faz isso, né? Ele não nasceu ontem. Ele não nasceu ontem. Ele não nasceu ontem, foi bom, mano. Realmente, ele não nasceu ontem, né? Cara, ele não nasceu ontem. Essa outra, eu sempre fico na dúvida se eu faço ou não. Eu vou de acordo com a maldade da plateia. E eu já vi que vocês merecem. Ah, Léo. Puta merda, meu. Puta baguri. Tu acha que eu não vou rir da piada, hein? Pô, pesada. Pô, leva minha bio. Sou do rock, meu. Nem pensar. Eu só vou em frente. É uma piada sobre igreja, tá? Ah, não. Pera aí, mano. O meu limite é igreja, tá? Santa fé da casa, pra mim, mano. Vamos ver se agora eu vou deixar de ser fã. Quem acha errado esse tipo de piada, tampa o ouvido, tá? Mas caso escute e vai pensar, ele tem razão. É até uma crítica, não é gratuito. Ele tem o quê? Vamos lá. Ele tem razão. Caralho. Perguntaram pro filósofo, mestre. Qual era o segredo da filósofo? Perguntaram para Lelinhas. Qual o segredo? Não sei porque a igreja é contra o casamento homossexual. Na missa todos comem o corpo de Cristo. Nossa. Errado, errado. Eu não sabia. Tem tanto preparo ali. Eu pensei que ia ser melhor, né? É porque a igreja é um... É claro, gente. É porque a plateia, não sei o quê. Vai tomar. Não é um simbolismo errado? É um simbolismo errado. É simbolismo. Acho totalmente errado, mano. O show já ia ser censurado, na moral. Não é, não é simbolismo. Esse é o corpo de Cristo. Agora abre a boca. Não. Eu não sei que parte do corpo é. Vai que é a bola. Vamos respeitar. Caralho, mano. Que loucura. Já comeu... Alguém comeu pau... Caralho! Não muda nada. Claro que muda, cara. Não muda nada. Cara... Tipo, toda semana. Todo domingo. Que alguém come o corpo de Cristo. Alguém mama na pica. Caralho! Caralho! Tem uma grande diferença entre uma mordida nessa pica. Não, calma aí. Calma aí. Irmão! A maior fábrica de homossexuais é a igreja. E é uma coisa sub... Caralho, é o... É que nem marxismo cultural, cara. Ninguém percebe. Porque é um bagulho... Caralho! Cara, você tá sendo tão ignorante. Fala, desculpa. Você tá equivocado. Cara... Eu vou pagar um bocante pra você. Um mordo sapi caralho, cara. Não! Vai porra aí, mano. Quer dizer, não sei, né? Tu quiser... Tem Léo Perino? Isso não é gay, não, cara. Isso é... Canibalismo, assassinato. Só isso. Pode falar que a igreja é canibal. Mas não é gay, não. Não. Então tu arrancar o pau de alguém com a boca não é gay? Não. Sei lá. Concorda com ele, Aizenkik? Não sei. Tu... Desculpa, essa aí eu acabei não ouvindo porque eu tava falando outra coisa aqui. Arrancar o pau de alguém com a boca não é gay. Sei lá, Bira. Sei lá, Bira. Sei lá, Bira. Trêsão. 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 É, foi mal. Não é que eu pensei por algum lado que a igreja podia ser a maior fábrica de... Tipo, pelota. Achei que essa igreja era pelota, assim. Cara, você me deu uma raiva quando você começou a falar mal da igreja. Nossa. Foi mal. Cara, que eu só achei que eu... Ah, sai da cama. Eu não falei mal da igreja. Eu só falei que poderia ser uma fábrica... Não, não, não. Cara, marxismo cultural, eu sei lá. Jesus. A próxima vez tu olha pra minha foto antes de falar isso. Que seria cristianismo cultural, não é? Essa sempre tem gente de novo. Olha a minha foto. É o Mao Zedong. O Papa, né? O Papa é o Mao Zedong. Também vou rir não, vou rir não. Essa não dá, não dá. Deus vai me dar um câncer. Uma vez eu escutei falar isso. Não, Deus vai me dar um câncer. E olha, eu vou te deixar muito à vontade pra rir dessa piada e outras desse tipo com argumento muito lógico. Porque veja bem, se na sua cabeça é Deus que dá o câncer, a hora que ele vê você indo no hospital tirar, aí deve ficar puto. Porra, Deus te deu. E você tá jogando fora? Caraca, mano. Imagina ele lá em cima, tranquilão, lendo um jornal, aí vê você. Que porra é essa? Por que tá indo no hospital tirar o que eu botei aí, hein? Vou botar logo um na cabeça pra não ter essa ideia. E agora vocês riram de câncer no cérebro, tá vendo? Pior que a gente pensa assim. Pior que a gente tem de pessoas que pensam assim. Que quando o cara pega a doença, ele tem que aceitar. É, o Thiara Ju pensa isso, cara. Caralho. Guaíba. 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 A gente tem que visitar ele. Eu tô falando sério, vai rolar essa porra, hein? Guaíba. 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 A gente tem que visitar ele, hein? É, então. Cara, eu tô falando, eu tô juntando dinheiro. Tá, então tá. Eu tô falando sério, vai rolar essa porra, hein? Eu só queria te pedir pra maneirar na BlastFM, pra porra. Pede pro Léo aí, mano, maneirar na BlastFM. Sim, ela tá esperando. Uma vez eu tava num evento, o garçom chegou pra mim. Você quer um whisky com energético? Falei, tá maluco, rapaz? Whisky, pra mim, tem que ser igual mulher. Puro e com 12 anos. Essa Giovana vai gostar. As bebidas quase caíram, né? Ah, tô de brinks. Tô de brinks, pô. 12 anos. Vocês acham que eu sou o Caetano Veloso? Uma vez. Cara, porque ele teve umas piadas pelo filho, é muito mais pesada. Ele não fez, acho que ele ficou com medo, né? Fala, então. Vai, fala. Cara, é dia do Sergipe. Eu não sabe... Ele começa a falar do Sergipe, aí sobre... Aí tem meninas... Aí eu acho que é o estado que tem mais prostitutos, melhor de idade. Aí ele faz uma piada com isso, mano. Que ele ia lá, direto, não põe assim. Ou era um relato pessoal e eu achei que era uma piada. Caralho, mano. Pode ser isso também, mano. O cara que estava... Era a prévia do show, né? Caralho. E ninguém denunciou o cara, porque achou que era uma piada. O que vocês falam quando terminam de transar? Aí eu fui lá e escrevi. Não conta pra sua mãe que eu te dou uma boneca. Isso foi legal. Porra, me enxergaram muito. Seu pedófilo merece um tiro. Falei, cara, como é que você dá pra piada o mesmo peso que você dá pro crime? Pô, esse dia eu fiquei mal. Sério, um monte de gente me chamando de pedófilo, pedófilo. Eu só fiquei melhor no dia seguinte, quando eu fui no parquinho olhar as crianças. Eu tô te chorando, cara. Tipo assim, ele entrou no bicho da pedofilia agora. Só que cada piada... Só que cada piada... Uma piada acaba... Eu tô te chorando dentro da pedofilia. Gente contra a pedofilia. Só mais a favor do incesto. Se for abusar de uma criança, abusa do seu filho. Ele vai fazer o quê? Contar pro pai? Ai, meu Deus. Olha um pai incestuoso aplaudindo essa. Que isso? Caramba, boa ideia, mano. Que isso, cara? Que isso, cara? Caramba... Cara... Cara, esquece daí, cara. Caralho, posso anotar? Os cirurgãos falaram isso, mano. Que ideia boa! Que ideia boa! Que ideia boa! Posso anotar? É se você queira na plateia. É... Que ideia boa! Posso anotar, mano. Cara, essa thumb é muito burra pra isso fazer, cara. Mais charadinhas! Que tipo de policial tem preconceito com os brancos? Os daltônicos! Que que o necrófilo fala de cara? Quem no rio é racista, tá? Quem no rio é racista. Cara, quem entendeu não viveu na pele. É, exatamente. Aqui são tudo brancos, né? Na causa. O Bira e Kiki aí... É... Como assim? Como assim? Como assim? Como assim, guys? Pelo contrário, vocês não entenderam. Vocês nunca viveram daltorismo na pele. Então vocês acham que aí tá certo. Eu sou anotônico. E aí? Bira, eu sou anotônico negro. E aí? Não, eu sou anotônico. Não me... Ah, então... Tu não é negro não! 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 Tu não sabe disso? Por que a galinha atravessou a rua? Porque viu o filho da Thaís Araújo! Caralho, esse callback. Callback, callback. A da Galinha é um clássico. Clássico da comédia. Uma vez me perguntaram também qual que é o pior grupo pra se fazer piada. Quem que mais reclama? Funkeiros. Os funkeiros são muitos chorões hoje, viu? Uma vez eu fiz essa piada na TV e ficaram irritados. Já reparou que os funkeiros cada vez usam mais acessórios? Na cabeça sempre tem um boné, no pescoço cordão de ouro, no peito bala de fuzil. E naquela semana um funkeiro tinha sido baleado. Qual semana? Qualquer uma! Essa é uma piada que a polícia sempre atualiza pra mim. Porra, me ameaçaram demais. A gente vai na TV te pegar, vamos te encher de tiro. Aí eu olhava o perfil de quem tava falando isso. Eram as meninas de 12 anos de idade. Aí eu fiquei tranquilo que eu pensei que, pô, uma funkeira de 12 anos já tem quatro filhos, não vai ter tempo de vir na TV. Tá ocupado a fugir do tio Paulo, né? Agora sou obrigado a reconhecer também, se tiver hoje aqui, fã do Roberto Carlos. As mais tranquilas e intolerantes. Eu já fiz várias piadas do Roberto Carlos ter perna de pau. Não vou caminhar encher meu saco. Também, metade das fãs tem Alzheimer, esquece a piada. E a outra metade não sabe usar a internet pra reclamar. Será que? Uma vez chegou uma carta lá em casa. Voz Mirce não deveria... Não valeu isso, menino. Tenho que comprar pão. Uma vez, fiquei pensando qual seria o cúmulo do desespero. E eu acho que é você ser cadeirante e ter Alzheimer. Essa combinação deve ser horrível. Horrível. Imagina o seu dia-a-dia. Você acorda... Eu não tô sentindo minhas pernas. Calma, você é cadeirante. Mas por que eu não sabia? Você tem Alzheimer? Eu não tô sentindo minhas pernas. Eu tô sentindo minhas pernas e comer. O cara tá preso nos stories de 15 segundos. Mano, essas cadeirantes são? Aham. Essa fuma inteira, sim. Teste de raciocínio. Quero ver se a mente de vocês já tá tão destruída que nem a minha. É raciocínio lógico, tá? Quero que vocês realmente tentem resolver. Raciocínio lógico. Você invade uma casa. Tem o pai, a mãe, o bebê e a empregada. Quem você mata por último? Pai, mãe, bebê ou empregada? O bebê... A empregada. Por quê? Porque só vai ter que limpar o sangue de uma pessoa. Ela é empregada. Mata o pai, a mãe e o bebê. Empregada. Pai, mata a empregada. É um teste pra entrar no Carrefour. Eu tirei de lá. É porque eu perdi o contexto. Foi mal. Ah, era... Quem queria matar por último? Se tivesse um assalto. Aí ele falou... É. Aí ele dizia... Ah... Como álcool em gel tá caro... Teria que ser empregado, né? Ele dizia em instante. Ele dizia em instante. Ele dizia em instante. Foi o que eu interpretei. Desculpa. É um psicotécnico. A gente acha, né? A arte é subjetivo. A arte é subjetivo. Eu vi na Andy que era arte é subjetivo. Aí eu interpretei ele pra gente. Técnico deles. Por que será não patrocinar o meu show? É. Etapa número 2. Mais difícil agora. E se tiver que ficar um vivo. Quem fica vivo? Pai, mãe, bebê ou empregada? O bebê. Por quê? Porque os outros podem te dedurar. Então mata o pai e a mãe. Manda a empregada limpar. Pá, mata a empregada. Limpa o sangue com o bebê. Larga ele lá parecendo Hellboy. Já que riram de bebê, vou fazer outra. Essa é pra quando vocês estiverem naquele papo chato. Sabe, as pessoas... Ai, o meu bebê é muito inteligente. Não, mas o meu bebê aprende tudo. Cês falam, é? E o meu bebê tem superpoderes. Deixei ele cair no chão de cabeça e virou um vegetal. Pior que não, mano. Porque é tipo assim. Ah, não vou explicando. Eu não sei o que tá acontecendo com o Bira, mano. Cara, é porque o corpo dos bebê é meio gelatinoso. Então, tipo, eles não sofrem muito impacto de queda. Ah, tá. Tá bom, Bira. O bebê cair no chão não vai crescer muita coisa. Sim. Na real é o que vai acontecer, sim. Ah, é, Bira. Eu caí no chão quando era bebê. Que teoria é essa, Bira? Que bebê molha a queda. Que é gelatinoso. Que é gelatinoso. Que é gelatinoso, né, cara. Fonte, esmorphs negros. Esmorphs negros. Caralho. Fonte, esmorphs negros. Caralho. Bebê. Que que é isso, cara? Guardo ele junto com o chuchu. É, lembrando que oficialmente isso não pode ser preso hoje mesmo. Tem que ver. Que que é? Isso não pode ser preso hoje. É, lembrando, sabe o que te falou, tá? Então já tem duas horas, já que você não pode ser preso. Tem que ver não saber nada de queda, né? Colocar fogo aí no... Essa outra fez eu ir parar na geladeira da Sônia Abrão. É... Eu postei essa piada apenas no meu perfil, tá? Que eu sei que é lá que junta uma galera doente que nem eu. Eu não saio fazendo a piada por aí. Um tempo atrás só a seguinte notícia. Mãe da Isabela Nardone teve mais uma filha. Eu postei e escrevi. Espero que agora esteja morando no térreo. Porra, dica boa. Mas não tem várias dicas boas. Uma vez eu me escrevi pra fazer o Enem. Tá foda, né? Não tá chutando direito. Cara, eu tô vestindo... Cara, o ciclo de dinheiro valeu a pena, mano. Porque ele não tá contando alguma... Na verdade, a perícia não conseguiu provar se foi a mão, pai. Na real, não foi. O Miguel usou isso. Ficou pra outra hora. Quando ele disse... É de teoria, né? Quando ele disse... Literalmente tem essa teoria. Tem, tem. Eu tô ligando. É engraçado que esse caso não foi provado absolutamente nada. Tipo, é tudo teoria, né? Nada do caso Nardone tá provado. Igual do goleiro Bruno. Igual do goleiro Bruno. Tem nada provado. O tema da redação era incomodança religiosa. Como eu falei, eu sei que religião é um tema delicado. Faço questão de deixar claro que eu respeito todas as religiões. Menos testemunho de Jeová, pfff, não merece. Chato pra caralho. Testemunho de Jeová. Jeová tem dois mil anos, você tem trinta. Que testemunha é essa? No máximo, tu ouviu falar. É o fofoqueiro de Jeová. Fica querendo converter os outros. Parece a Rinodeia. Chato, chato. Aí eu falei, meu único ato de intolerância religiosa foi deixar de seguir o padre Fábio de Mello. Cês sabem que aquele padre é artista, né? Falei, eu parei de seguir. Porque quando ele faz vídeo com o celular, ele não olha pra câmera. Fica filmando, andando, olhando. Eu falei, ó, parei de seguir. Eu mando mensagem, ele não responde. Eu converso, ele não olha pra mim. É um padre artista ou um padre autista? Apareceu a associação dos autistas do Brasil. Uma mãe me xingou muito, falou, o meu filho pode não me olhar com os olhos, mas ele me olha com o coração. Você é um imbecil. Você... Eu falei, ah, vamos fazer igual o seu filho e te ignorar. Já tá acostumada mesmo? E aí... E aí eu recebi uma mensagem do filho autista. Eu guardo até hoje. Ele mandou, com licença, suco de capivara tijolo pistache. Falou de autista, o João aparece no chat, né, mano? Impressionante. O cara é um imã. Não, virou defensor, né, o John Wesley. Pois é. Eu guardo até hoje. Vai que tá o segredo da vida ali? Eu não sei. Eu quero passar uma mensagem pra vocês. Eu fiquei pensando o que a gente tem que fazer pra ser uma pessoa admirada na sociedade. Vocês devem estar pensando se alguém sincero, honesto, fiel, trabalhador, certo, errado. Por quê? Porque o que o ser humano mais valoriza é arrependimento. Então, começa fazendo merda pra caralho. Cheira a pó em pau de travesti. Gente, que lado foi essa, meu? O que é isso? Tá pedindo direto pra você. Ser humano, mas... Ih! Ih! Virou fã de novo, virou fã. Porra! O cara é um flósofo melhor do que ele é comediante. Aí você para e se arrepende, vai virar um erro. Né, tem gente que na TV fala... O Rafael Willian é um exemplo, ele saiu do crack, e você que nunca entrou é um merda. Aí ele está na luta contra o crack, mas quem promoveu a luta foi ele, né? E olhando a cara dele, o crack ganhou. Eu daria os parabéns à pedra, que nocaute, viu? Existe um ranking de privilégios hoje na sociedade. Na base do ranking... Na base está o velho. O velho foda-se, né? Tem uma teoria boa sobre isso. Em cima do velho está o nordestino pobre. Cadê a teoria de que crack é uma invenção do lobo de Wall Street? Cadê a teoria de que crack é uma invenção do lobo de Wall Street? Cadê? Sim, esse daí é verdade. Em cima do nordestino pobre está a mulher grávida, que tem assento especial. Em cima da mulher grávida já está o gordo, que também tem assento especial. Não, o gordo é uma grávida que se auto engravidou. Não, o pai é o Ronald McDonald. Não era para ter tanto crack você. Em cima do gordo está o deficiente. O estado produziu e saiu do... Tudo é o estado, né? Caralho. Eu acho que tem assento especial, vaga prioritária, não pega fila. A prova disso é que um velho, nordestino, gordo e deficiente virou presidente. Caralho. Ele juntou vários itens. Check, 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 check. Leorins é 22. Se fosse o Dávila contra o Bolsonaro agora, esse é dia 30 a 30. Isso é bem melhor. Correr. E o que veio depois? Deficiente mental. É isso aí, então, ok? Que isso, Antônio? Caralho. Meio direito é na esquerda, galera. Naquilo. Naquilo. Porque ela se vê mulher. Falei, bom, então o problema dele é a miopia. Porque não... Não tá vendo a rola aqui embaixo? E Pablo é um nome masculino. Então ele tem que usar o artigo errado? Agora querem que a gente fale... A Pablo encontrou o Antônia. Vai se fudê. Caralho, mano. Acabei de ver um post dos mumps negros aqui, cara. Ah, tá treinando a live aqui do Luiz? Nossa, não vi a piada aqui. O que ele falou aqui? O que ele falou, mano? Entende? Ah, isso foi... Cara, era isso aqui, mano. Pior que essa piada também é ruim, cara. Caralho. É uma piada... É pior ainda. É eufóbica também. Caralho. Tá foda, mano. Aguielos são amigas. Aprendi português pra falar igual um retardado. Virei o Dr. Ray. Qualquer gente não dá pra saber. E assim... Existe mulher trans? É claro que existe. Mas tem gente hoje que fala... Eu não sou homem nem mulher. Mas então você é o que? Um minério? Uma salada? O que é que você é? Eu te cumprimento, te tempero... Te adubo, jogar merda, eu gostaria. Que isso? Que isso, cara? Caralho, Léo. E o PNA, mano? Acabou, cara. Do jeito que você quiser, não quer dizer que a sociedade automaticamente vai te ver desse jeito. Eu não posso falar bom. De agora em diante eu me vejo como um cavalo. Cara, meu pior foi putaria. Meu pior foi putaria. Vou andar na rua, pelado, cagando e andando. Polícia vai me parar. Ô, o que que é isso? Porra, eu vou pôr hospício, né, cara? Porra, eu vou pôr hospício, né, cara? Eu acho... Eu acredito que a gente tem, muito grande também, um problema de classe social. E tem que ajudar quem tá embaixo, independente de ser negro, branco, gay... Até a maneira pra ver qual é a sua classe tá muito desatualizada. Número de eletrodomésticos... Eu acho que um item... E esse sim tem diferença, a quantidade dele na casa do rico e na casa do pobre é a quantidade de sacola plástica. Porque pobre ama sacola. Ama, a gente vai no mercado... É ovo? Bota duas. Se não cai, quebra o ovo, né? Leite? Duas. Leite pesa. Aí a gente pega o saco do leite e faz assim, né? Pra quê esse gesto? Você vai embora cavalgando depois? Levar leite pra sua colônia do século XV? Aí tá indo embora cheio de sacola... Acho que tá faltando alguma coisa. Faltou sacola. Volta pra pegar mais sacola. Pobre põe sacola em tudo, menos no pau. Aí tem 15 filhos, aí fica pobre. A única sacola que ia poupar todas as outras sacolas da vida. Eu acho que além da camisinha, tinham que lançar a sacolinha. Uma camisinha com duas alcinhas. O pobre ia olhar, sacolinha? Vou botar. Vou botar duas, vai que quebra o ovo, né? Vou botar mais uma. Vou botar mais uma. Leite pesa. Certeza que ia dar certo. Outra coisa que é diferente é a quantidade de filho. O pobre não precisa nem transar. Já engravida por bluetooth. O útero do pobre tem que ser estudado. O pobre não perde filho. Tem 8, 10, 15. Criança nasce saudável com 5 quilos. Você pergunta pra mãe. Como é que você se cuidou na gravidez? Fumando crack. Tem mãe que joga o filho no lixo. Passa 3 meses e acham ele mais saudável. E o filho do rico desnutrido com sustagem. O rico tenta ter filho e não consegue. Vai pro médico. Faz seminação artificial. Vai pra África buscar um. Lá tem plantação. Lá você escolhe no pé. Esse tá bem escurinho. Vai dar like no Insta. Vou levar mais um que o Bruno Garazzo vai querer também. Cara, isso é literalmente contra a raça cara. Senão ele vai pegar o meu. Crítica direto. Aí tem gente que não tem filho. Vai lá. Então adota um cachorro. Pega um pet. Mas quem tem cachorro sabe. Tem muita responsabilidade também. Tem um ditado famoso. Cachorro é como se fosse um filho. Tem uma regra. Se fizer um filme bom. Tu pode fazer a mera que quiser. Na vida. Concordo totalmente com o senhor. Concorda? Sim. Obrigado. Promisso pra 15 anos. Pode rir, a piada já foi. E o filho também. Quer dizer, foi o delay de... Se der uma mensagem que eu deixo pra esse show. É que liberdade demais também dá problema. Quem que historicamente teve mais liberdade? Os brancos? Por isso que os piores crimes são todos feitos por brancos. Sempre. Sequestrador. Branco. Sempre. O negro pode ser pobre, pobre, pobre. Não sequestra. Se ele fizer isso, vai chegar em casa e levar uns porros do pai. Que merda é essa? Sustento quatro crianças, traz a porra de um branco ainda gordo. Solta o gordo. Soltam ele. Ai, me botaram pra fora. Ninguém sequestra negro pobre também. Tô aqui com seu filho. Amor, boa notícia. Adotaram Marcelinho. Sempre branco. Serial killer. Branco. Por quê? Porque pra ser um assassino em série, tem que matar três ou mais pessoas. Pra criar um padrão. Ou o negro não daria tempo. O negro tá andando na rua, a polícia para. Tá andando por quê? Oi? Não, eu tava só andando. Mas tá andando muito. Se o negro brigar com um membro da Kuklus Klan, ele vai preso por agredir o Zé Gotinha. Tá estragando a campanha de vacinação. O que aconteceu? Isso aconteceu comigo, inclusive. Dê mil nove. Dê mil nove. Dê mil nove. Pizarro. Ele não se deu o trabalho de mudar o parque. De mudar o parque. Que a uma hora o comércio em volta já devia estar reparando. Dê no que dentro. É possível. Toda vez lá, já devia ter gente comentando. Pô, aquele maluco ali, ó. Toda vez ele vem pra cá com uma mulher. E vai embora sozinho, cheio de sangue. Tá esquisito isso? Pior que é mesmo, hein? Cara azarado. Só pega a mulher menstruada, né? É branco. Não vai dar nada. Sempre pedófilo, branco. O único que seria negro, Michael Jackson, virou branco. Sempre. O lado bom é que tem vários filmes que mostram o primeiro soldado negro, o primeiro médico negro, né? É sempre uma história bonita, de superação, que a gente se emociona. Eu acho que um dia vai ter um filme bonito mostrando a história do primeiro pedófilo negro. A gente vai ter empatia por ele. Vai mostrar ele sofrendo preconceito dos pedófilos brancos. Todos eles lá no parquinho, os pedófilos brancos. Sai daqui! Criança tem medo do escuro! Ele vira Papai Noel só pra criança sentar no colo do dono do shopping. Que isso? Um negro de vermelho? Quero Papai Noel! Não saci! Fala daqui! No final do filme uma criança vai chegar perto dele, mas... No final do filme uma criança vai chegar perto dele, mas... Toma no cu, mano, um pedófilo falando isso, mano. Porque ele sabe que o Michael Jackson foi culpado, mano. Caralho, mano. Crítica social, então. Ô, Billy, essa aí? Impossível tu não rir, mano. Foi nem... Tá mutado, tá mutado, mano. Cara, um pedófilo falando isso, mano. Imagina o cara, imagina o cara, imagina o Pesiqueira falar isso pra um cara, velho. Fala isso pro Giovanni. Ô, Giovanni, sai daí, mano. Que é Giovanni, cara? Que é Giovanni, cara? Pô? Tô, Tô. Que é Giovanni? Que é Giovanni? Que é Giovanni. Que é Giovanni? Na live não dá, não dá. Devo atravessar a rua... Tão importante refletir essas questões sociais, mas tem gente que exagera. Tem gente que fala, o negro não consegue arrumar emprego. O negro não consegue arrumar emprego. O negro não consegue arrumar emprego. Mas na época da escravidão, já nasci empregado e também achava ruim. ai difícil ajudar quem é mano só quem é vai entender, só quem vai entender cara que porra é essa mano toda vez que filmam um casal a mina manda o cara paradita olha que porra é essa aqui meu deus essa é retardada, essa é retardadinha essa é dodói, nazi dodói mano cara o dodói tinha que dar uma bicura né olha o cabelinho dela cabelinho tinha que ser né ta me lembrando quem aqui ó não mas essa ai é negra pois é mano cara se liga toda vez que tem um casal a mina fica para para de rir e o cara para mano ai para jonathan qual o nome de um surista ai ah sei la cara ai charas não para charas janho e o cara olha olha isso olha isso cara 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 o efeito da xereca no homem cara que isso cara em um segundo o cara mais ferido do mundo e foi para o cara mais triste olha isso se liga em menos quase quase em dois frames se liga mas ela ta rindo né ela ta rindo para de gargalhão caralho 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 Aliás, se o dia da consciência negra é feriado pelos negros, quarta-feira de cinzas, devia ser judeu. Caralho. Aplaudiram. Aplaudiram de pé. Caralho. Acharam que eu ia no negro, fui no judeu agora. Enganei vocês, fiz igual o Hitler. E ó... Que isso, cara? Caralho. Acharam que eu ia no negro, fui no judeu agora. Enganei vocês, fiz igual o Hitler. E ó... Pra encerrar, quero deixar bem claro que eu sou completamente contra o preconceito. O preconceito, pra mim, é uma coisa primitiva. Ele é um fovagem, tá, esse lá o Linsman? Ele não fez a piada do Sergipe lá. Porque é piada do Sergipe, ele pegava os processos dele e começava a falar dos processos dele publicamente. Não teve coragem de falar. Que não devia mais existir, que nem o índio. Chega, não precisa mais. E eu fico por aqui, muito obrigado, Curitiba. A plateia é foda demais, valeu! Ah, era impositiva, Curitiba. A plateia é muito, Curitiba. A plateia é muito, Curitiba. A plateia é muito, Curitiba. Bota o cheio aí com a plateia. Boa, boa, Léo. Paraganda. Que é isso, mano?! Que é isso, Léo! Que é isso, Léo? Que é isso, Léo? Que é isso, cara? Que é isso? Que e... Ooooooo! Porra, que plateia sensacional, viu? De verdade, muito, muito obrigado. Tem alguns rápidos recados antes da gente encerrar. Se tem uma mensagem que eu realmente deixo com o meu show, é humor aliviador, seja ela qual for. É uma filosofia que funciona pra mim. Ele meteu um coxa no final. Isso eu passo adiante. Tem uma outra frase que eu gosto de falar pra cá. Olha, valeu, valeu, olhau. Começa a falar humor, aliviador, não sei o quê. A vida de perto é uma tragédia... Ele conhece uns barulhos de set-up e point-line que eu não gosto muito. Longe é uma comédia. Isso quer dizer que quando você consegue rir de uma situação, significa que você conseguiu se colocar a uma distância o suficiente pra enxergar a graça naquilo. E a essa distância, a dor não te alcança. Mas eu sei que não é tão simples assim. Eu sei que pra algumas pessoas a piada pode agir como uma cura e despertar sentimentos bons. mas pra outras pode agir como um gatilho e trazer sensações ruins. Mas eu acho muito injusto... Pô, ele é muito humano, né, mano? Caralho. E até egoísta, a dor opcional de uma pessoa servir de justificativa pra impedir o sorriso de outras. Opcional porque você tem a escol... Combina, ele tá falando realidade, cara. Humanas. Eu sempre... Não, não, já falou demais. Cara, se o Bill Burry tivesse nascido, eu dou um humor mesmo. Cara, o Bill Burry ia mandar Fuck their smiles! E aí ia... Taca fogo na plateia. Se você não gosta... Mas se David Jabel tivesse... Se você tem alergia a amendoim... Porra! Não come um bolo de amendoim, filha da puta! Você vai morrer ou processar a padaria, que é o que acontece. Então, assim, eu valorizo muito o meu público, as pessoas que vêm nos... Pô, me identifiquei com o Leo agora, cara. Eu tinha me identificado quando ele falou isso presencialmente, agora eu tô me identificando de novo. Valeu. O meu público de humor em geral, afinal de contas, a melhor piada... Valorizo o meu público, né? Essa é a minha identificação. ...do mundo, sem alguém pra rir, não tem graça. Então, muito obrigado por vocês terem vindo aqui, espero que eu tenha contribuído de alguma forma com a vida de vocês. Saiba, de verdade, saiba que vocês contribuíram muito pra mim e quando eu comecei a fazer isso, tudo que eu queria era poder viver, de fazer as pessoas... Eu quero agradecer agora as 100 pessoas que estão nessa hora aqui, 2 e 13. Esse 13 é meio esquisito, mas fazer o quê? Valeu, gente. Graças a vocês a gente pode fazer isso aqui acontecer, né? Que Deus, né? Graças a Jesus. Foda-se o quê, Vitinho? Tá de diabice? Piranha. Tomou um safo no Roblox, agora tá assim, né? O cara perde esses... Tá me devendo, filho da puta! Verdade, né? Apostou na porra do Roblox, perdeu e tá... Filha da puta ainda por cima, cara. Imagina... O áudio do cara... Ô, Vitinho, tá me devendo no Roblox, tá me devendo 10 Robux. Só tinha ano no dia que eu... Olha, imagina, tu entra em dívida por causa do Roblox. O Vitinho... Caralho... O banco, tá ligado? Pediu empréstimo pro banco. Não, meto o processo nele, meto o processo aí, tipo, o Vitinho, o cara tá jogando o Roblox dele, aí ele, caralho, como assim? Mais de 3 mil pessoas fazendo isso, ajudando a manter vivo esse meu sonho. Então, muito, muito obrigado. Curitiba, fiquem com Deus. Valeu, obrigado. Concordo com tudo, mas Curitiba fica com Deus, acho que não, mano. Cara, a cidade do espírito, Curitiba. É, a cidade do diabo, porra, tá de sacanagem. Graças a mim nada, eu não tinha juros de fama. Quando eu falo graças a vocês, cara, eu tô dizendo o espírito. Tô dizendo a ideia, mano. Deus, né? Ou seja, eu estou me agradecendo ao mesmo tempo também. Jesus Cristo. Fala do Léo Lins, demitido por causa de piada. Vá com Deus. Agora tem esse crédito aí. Cinegrafista, você quer lá mais dinheiro. mais um, né? Lá vai dinheiro. Vamos ver mais. Bora, bora, o que que escolhe um centavio do Léo Lins aí que tu gosta? O que? Mais um? Ele tem três só. É, tu quer. É, tu quer. Bora, bora, bora ver. Misericórdia, tá. Bora ver cinco horas do Léo Lins. Tá, não, eu tô zoando. Zoeira, zoeira. Eu não tô zoando não, cara. Quero ver mais um. Para a vida. Mas não é tu que tava falando mal? É, pô, vê mais um pra quê, pra você ficar triste aí. É, tá bem. Tem ventando, tem ventando aí, não tá falando mal. A bandeira gentilha é a putaria.